O 13 de dezembro de 2022, nós sabemos que ontem foi diplomado, presidente do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. E eu vou dizer uma coisa, talvez ele suba lá, mas isso aí, assim como Deus usou Judas para trair Jesus e fazer todo o processo da cruz, ele também está usando essa eleição para testar os crentes, porque quem está sujo, suje-se mais, quem está limpo, limpe-se mais. E os crentes estão mortos, os crentes não estão trabalhando, não estão na luta. Você, crente, aprenda. Então, tem que ter mesmo, tem que ter mesmo provações, provações para mostrar quem está firme e quem é que não está. Porque Deus quer mostrar o inimigo, quem é dele e quem não é. Entenderam? Chega de me disse, chega desse negócio de, ah, eu estou de terno, eu faço isso. Não, se você não é cristão, passe a ser, porque o negócio vai pegar. O bicho vai pegar e Deus usa o que ele tem. E ele vai usar essa eleição para testar você, cristão. E ele vai usar essa eleição para testar você, cristão.